Aí aqui ó, essa rampinha dos cães, olha que beleza Tá aqui ó Tô muito feliz, eles já estão velhinhos, eles estavam com problema pra subir Isso aqui era uma das coisas mais aguardadas Chegamos aqui um pouquinho depois do Porto Sol, na verdade já tá na água Mas tá maravilhoso, então não perdemos nada Vou mostrar aqui Olá, seja muito bem-vinda ao meu canal Quem não me conhece, eu sou a Luana Solomon Pedi demissão em 2020 pra viver um sabático no meio da pandemia E comecei a viajar pelo Brasil com mochila nas costas Fui pro Mecovila, no Rio de Janeiro Depois pra Chapada da Diamantina Fiz uma expedição na Amazônia Mas senti que ainda não era isso Então resolvi comprar um motorhome E partir sozinha com os meus doguinhos Gregory e Shai Bora pessoal, sejam bem-vindos novamente Então estou chegando em Dom Concurco E já já teremos mais novidades A mãe está indo pra São Leopoldo pra instalar o aquecedor E eu fico na casa da Leia É isso pessoal Oi gente, cheguei aqui na casa da Alessandra Tô aqui com os cães Vai ser ótimo que ela me acolheu aqui Tá tudo certo Gente, você vai na casa da pessoa Ela está lavando todos os meus tênis, sapatos Esfregando Pra eu sair daqui com dignidade Enquanto a van vai instalar o aquecedor Vou ficar por aqui Tô muito feliz Com todos esses anjinhos que vão aparecendo pelo caminho E é isso, vou mostrando tudo por aqui Estou em Novo Hamburgo Essa cachorrada toda comendo junto Pensa gente Pensa nos cachorros que Ó Todo mundo se respeitando Tudo certo né meus lindos Ó Gente, cheguei aqui na Valau Ó Que é da Vó e da Vô do Léo Vim deixar aqui a minha vãzinha Porque amanhã eu falei pra vocês Que eu vou instalar o aquecedor Então eu vou lá pra São Leopoldo Enquanto isso a van fica aqui segura Acabei de tirar todas as minhas coisas Tô passando aqui tudo pro carro da Lê Que eu não gosto de deixar na rua Então aqui tô bem segura Tem segurança É um espaço gigantesco Então é isso gente Vamos seguindo aqui na jornada Gente, olha se eu não estou sendo mal acostumada ou não Não, vocês não estão ligadas nessa tábua Queijo, tomate, confitada, as deitona Pãozinho, sem glúten Olha isso gente Que coisa maravilhosa, caprichosa Incrível Como que eu faço pra voltar pra van depois disso? Me contem Ó pessoal, acabei de deixar aqui a van na aventura Enfim Eu pedi pra ele ver algumas coisinhas Então o aquecedor que eu queria colocar O toldo tem que fazer Uma espécie de um calço Ali também na instalação Uma rampa pros cães Eu pedi pra ele fazer Enfim, umas pequenas coisinhas Depois vamos ver quanto que tem o orçamento Tudo isso Eu vou fazer tudo isso E aí eu mostro pra vocês Essa gentinha aqui digníssima Né, dona Lê? Vocês tem noção de como tá essa sopa Esses pastéis de queijo vegano, gente? Simplesmente Maravilhoso Saúde 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 Super hoster Temos até um foguinho Sensacional Pra der pra descastes O vovô E a vovó Bom dia De uma Pracinha que encontrei aqui no Vambur Os cães estão ali Tá um dia lindo de sol Beijo essa igreja Tá, agora estamos indo pra o vetura No final eu provei o orçamento Pra instalar o aquecedor Pra fazer a rampa pros cães E umas pequenas melhorias De puxador do fogão Que ele tinha saído Um acabamento na pia Eu só não provei o todo Porque eu preciso fazer um pequeno cálcio Que eu vou resolver em São Paulo Porque agora eu não vou precisar dele por enquanto Vou filmar pra eu ter Tá, Domingos Vou filmar Aqui, Luandro Isso aqui É o que eu descargo Que fosse uma sub-diva Entendeu? Que sai o calor Isso aqui é quente Tá Bem quente Isso aqui puxa ar Essa mangueirinha puxa o ar Do meio lado de cima E a entrada do diva A saída do diva Isso aqui tem a empresa Que eu vou entender aqui Dessa mangueirinha aqui Isso aqui é tudo do aquecedor Tá Tá Ó O barulhinho que sente Que a bombinha tá aqui Tá Bota tua mão aqui Vai ver Ela puxa no coração da gente Aqui em cima aqui, Luandro Aqui, ó Aqui onde tá o meu dedo Olha aqui Aí, ó Ah, tá Tá pulsando Ela tá pulsando Essa é o jeito que ela puxa o óleo Ah, tá Dizem Aham E só daí Sobe lá em cima E já aquece Olha Aquecedor devidamente instalado Olha só Aquecedor a diesel Liga aqui Nesse controlinho Pode ser com o carro Desligado Desligado Ou ligado Aqui controla a temperatura Beleza Entendeu Entendeu aí, Luandro Entendi Então aqui é só Você pressiona E o gol Gente, isso aqui Eu tô muito animada Essa aqui é a rampa dos cães Então tira aqui Tira Aí aqui, ó Essa rampinha dos cães Olha que beleza Tá aqui, ó Tô muito feliz Eles já estão velhinhos Eles estavam com problema pra subir Isso aqui Era uma das coisas mais aguardadas E antes de ir embora Aproveitei pra fuçar um ônibus Feito aqui pelo Vetura Olha só aqui, gente Aqui ele tá abrindo o slide E depois tem aqui A cristaleira Ó, gente Já estive na pior Nem me lembro, né Dona Alessandra Ó o tratamento, gente Não dá isso aqui Não dá Tudo vegano Me fala, Lê Isso aqui Essa é a almohada da Fazenda Futuro Aham Aqui a gente tem cebola Batata Couve-flor E tem pupunha Aqui tá pupunha, ó Tá aquela tostadinha, ó Nossa E aqui é feijãozinho Que minha mãe fez Botei tofu Botei mais cebola E aqui arroz Com cebola também E hoje é novo judaico E ela preparou essa mesa maravilhosa Farei todas as tradições Vou conectar com a minha família E vou fazer online aqui Minha família de lá E eu com a Alessandra daqui Então a gente tem que pensar Que todos os alimentos Que a gente tá comendo hoje Eles têm uma energia Incrível Então pra gente aproveitar E agradecer Cada um dos alimentos Que a gente for comendo Todos eles Têm um significado específico Pra esse ano Que tá começando É 5.783, tá Então a gente tem agora Uma nova oportunidade De fazer diferente esse ano E sermos inscritos No livro da vida Bom dia pras rainhas Que somos Shakezinho Bom gente Eu aproveitei que tô parada Aqui em Novo Hamburgo Pra fazer a cupuntura nos cães A coluna do chai E a coxa femoral do Gregorzinho Eu vim aqui na Noa Pet Spa Olha aqui a Juju Firmando o chai Colocando as agulhinhas Tá relaxadíssimo aqui Já adorou, né Já, já deitou E tá ótimo O que eu vou fazer? É uma técnica também De medicina operacional chinesa A gente consegue potencializar O efeito das agulhas E também estimular os outros pontinhos Que a gente não tá colocando agulha Pelo efeito do calor E da liberação dos óleos essenciais Da erva da artemisia Bom, estamos indo então Pra Porto Alegre A lei vai me levar pra ver O famoso pôr do sol No Guaíba E hoje abriu o tempo Assim, totalmente inesperado Vou até mostrar Eu tô até Sol não no rosto Tá a previsão de chuva De repente Hoje a partir das quatro Abriu totalmente Presente Presente aí Olha como tá Já tá lindo por aqui Gente, a lei foi estacionar o carro E enquanto isso eu tô correndo Pra ver se eu pego o pôr do sol Depois eu mostro aqui É um complexo gigantesco Isso aqui, gente Chegamos aqui Um pouquinho depois do pôr do sol Na verdade já tá na água Mas tá maravilhoso Então não perdemos nada Vou mostrar aqui I wish I tem alguma coisa E aí Essa é a minha Essa é a minha Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ceviche vegano de cogumelo, batata. Achei que está com uma cara linda. Gente, olha isso daqui, pelo amor de Deus. E aí eu fui convidada para uma entrevista pela Vale TV, que é uma TV local. E fui entrevistada pelo Tiago, do podcast Pode Ir. Ele pegou uma carona na van e a gente fez uma entrevista super bacana, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Pô, eu quero. Pô, lógico. É nóis. Pode vir, tá lá a estrada. Pô, ótimo. Nosso episódio foi gravado dentro da van, mas esse aqui é o estúdio da Vale TV. E eu recebi outro convite para ser entrevistada pela Rádio União FM do Rio Grande do Sul, que agora está ampliando a atuação para Santa Catarina. E eu postei o vídeo aqui, que tem toda essa transmissão, com a entrevista para o lado B do Rodrigo Jacometti, para a Rádio Rede União FM. Ficou muito legal, vou deixar aqui o link. E a Alessandra me trouxe novamente para passear em Porto Alegre. Dessa vez, viemos do restaurante La Rouge, restaurante vegano. Ficou muito legal, vou deixar aqui o link. Eu e a Alessandra, a gente saiu do nosso almoço em Porto Alegre, e a gente veio para Ivoti, né? Ivoti. Ivoti. Tem umas casinhas em chá e mel, o Doma, né? E aí, enfim, tem uma cervejaria, e aí vou mostrar tudo por aqui. E aí, enfim. E aí, enfim. E aí, enfim, tem uma cervejaria, e aí, enfim. Essa aqui é a Ponte do Imperador, que é um patrimônio histórico nacional. Ela foi construída em 1855, e recebeu esse nome em homenagem ao Dom Pedro II. Cuidado, criança passando. Ah, é linda. Ó, gente, vou filmar essa cerveja aqui, premiada, hein? Bem boa, hein? Gente, hoje é dia de faxinar a van, porque eu tirei todas as coisas de ladeira, todos os negocinhos, e para seguir viagem, né? Então, estamos aqui no momento faxina. Faxinando, gente, ó. Temos o banheiro, a Alessandra deixando o chão branquíssimo, vocês têm noção. Eu vou mostrar um antes, um preto e branco, depois, para vocês verem essa pasta maravilhosa que eu achou. Olha aqui, esses dedos pretos aqui, gente. Agora a Alessandra vai fazer a mágica. Temos uma outra van nascendo, tá? Brilhando. Brilhando. Tudo. Os armários. Nossa, tá? Não tem noção. O banheiro, tá uma beleza, gente, sério, tá tudo chinindo. Gente, acabei de colocar o pillow da Artex. Olha que delícia que vai ficar isso aqui. Vai ficar um ninho, como diz a dona Alessandra. Ó. Agora essa caminha é prontíssima. Tá muito macia, gente, sério, tá... Deliciosa. Parti, tudo dobradinho, para a gente colocar nos saquinhos. No seu devido saquinho. Pronto. Estou partindo. A van ficou estacionada aqui na Valau todos os dias, super em segurança. Uma mini garoinha, mas agora é hora de partir. Cães já estão preparadas. É isso. Ó, gente, tô aqui no Remy, resolveu aqui minha vida. Na verdade, tava desregulado o farol, tá vendo? Eu ainda vou precisar fazer um ajuste, que tem o globo, acho que tá um pouco solto, mas por enquanto tá resolvedíssimo. Resolvidíssimo. Você é o próprio Remy, né? Sou o Leonardo. É o Leonardo. O Leonardo resolveu aqui. Valeu, hein, Leonardo. Obrigada. Pessoal, obrigada por você que ficou no vídeo até o final. Vocês sabem que vocês me ajudam muito sempre. Agora partiu o farol de Santa Marta, litoral sul de Santa Catarina. Tô saindo agora de Novo Hamburgo. Agora são 10h15. São 4 horas e 10 de viagem, 350 quilômetros. Deve chegar lá perto das 12h30. Sempre que mostro assim, pra mim eu mostro mais. 12h30 eu deixo lá, 3h30. Mas nos vemos no próximo episódio. Obrigada por tudo. Tive uma excelente estadia. Nossa, o Alessandro, você me acolheu. Enfim, espero que estejam gostando. E agora seguimos eu e Cãezinhas pra próxima. Obrigada. Olha esse meu café da manhã de hoje. Sério. Fazia tempo que eu não tomava café na cama. Hoje é o dia.